O programa Conexão está em frente ao Congresso Nacional, em frente aos dois prédios, as Torres Gêmeas, que compõem tanto o Senado Federal como a Câmara dos Deputados. Centro político brasileiro, onde as decisões são tomadas e onde ocorre nesta semana, ao meu lado está o prefeito de TAP, Silvio Rafael, que também representa a Associação dos Municípios da Costa Doce, ocorre nesta semana a Marcha dos Prefeitos. E o prefeito Silvio Rafael vai nos falar sobre a importância de um movimento que se aproxima com Brasília e que tenta obter mais recursos e mais vantagens e benefícios para os municípios, que é onde tudo acontece. Estamos aqui em mais uma marcha, uma marcha capitaneada pelo Paulo Zilkowski, essa marcha que sempre traz resultados e bons resultados para o município. Já tem agora indícios de que o governo federal vai anunciar alguma coisa para nos ajudar, seria no caso da Previdência, essa Previdência que tem um grande endividamento de 3 mil municípios, se não me engano no Brasil. Não é o caso de TAP, infelizmente, ou felizmente, a gente não deve para a Previdência. Pelo contrário, nós temos dinheiro para receber da Previdência, nós temos que fazer um encontro de contos para saber essa soma que vem a nosso favor. E a grande espera é amanhã, quando o presidente Michel Temer venha ao nosso encontro, o encontro na abertura da marcha, onde com certeza ele será cobrado e deve e não vem de mãos abanando quando ele chega na marcha. Então, nós em 4 anos passados, nós alcançamos um resultado de 1% a mais no FPM e com certeza nós vamos alcançar mais 1% nesses 4 anos também, visto que em 23 anos apenas uma vez tinha subido 1% nesses 23 anos. Então, em 4 nós somamos 1 e vamos em busca de mais 1 para tentar fazer com que o Pacto Federativo fique mais justo. Além disso, nós estamos procurando mais coisas ainda para o município. E o Paulo sabe muito bem defender isso e nós estamos aqui capitaneados, digo novamente, por ele. Amanhã, soldados dele, para nós fazermos mais força, mais pressão, para que os nossos deputados, os nossos senadores estejam totalmente a favor do município. Porque é aqui no município, é no município que tudo acontece. Programa Conexão, direto de Brasília, entrando agora aqui na marcha dos prefeitos. Prefeito Silva e Rafael, muita gente, prefeitos do Brasil inteiro, tentando garantir maior qualidade para os municípios, né, prefeito Silva? Não tem dúvida nenhuma, tem aí quase 4 mil prefeitos chegando aqui para sentir o clima, essa imagem para sentir o clima aqui. Tem uma devalorização, né, isso significa o quê? Porque os pequenos municípios, talvez, 12,5% de ilusão. São 14 milhões de vezes 12,5%. Traz dinheiro, né, que vai circular na economia, como nós fizemos, como o Fundo de Amigia, por tempo de serviço, e certo e seguramente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho